Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lamedeiros. Eu falo diretamente aqui do escritório do Alatage, em Curitiba. Para mais uma edição de Supermíria, a primeira da semana, vamos trazer um pouquinho a tecnologia para o centro do papo. Como a alta tecnologia, a programação, a inteligência artificial, inovações tecnológicas de ponta, elas ainda estão muito distantes dos pequenos selos dos artistas em desenvolvimento. Eu vejo que essa é uma realidade que tem sido cada vez mais absorvida e olhada com uma seriedade por toda a indústria, por diferentes indústrias, aliás. E a gente pode pegar, por exemplo, uma cena vizinha nossa, que é a cena dos games, e eu vejo que eles estão muito mais avançados nesse sentido que a gente. E essa é uma demanda que ainda é quase uma língua estrangeira para boa parte da cena. Pouquíssimas pessoas e pouquíssimos profissionais estão trabalhando, pensando no impacto que essas inovações tecnológicas podem ter na nossa cena ao longo dos próximos anos. A gente fica muito focado nas questões de comunicação, claro, nas questões de produção musical, não é sobre a questão estúdio que eu falo sobre inovação tecnológica, que é sobre a tecnologia como um todo, como o futuro da tecnologia vai impactar a pista de dança, vai impactar a forma como as pessoas consomem música. Será que a gente vai ter aí as DSPs Spotify, Deezer, Tidal, realmente no comando, no controle do mercado fonográfico dentro desse formato por um longo período de tempo? Ou será que cabe mais inovações? Eu acho que a gente olha para a tecnologia com pouca atenção, sendo que a tecnologia é um grande mar de possibilidades que pode reposicionar a indústria, trazer novas oportunidades, novas vagas de trabalho, realmente transformar. A gente tem aí os NFTs, que são uma novidade para a cena como um todo e que podem trazer, de fato, uma revolução para o futuro, mas mesmo em torno dessa temática ainda há muita desinformação e muita falta de consciência sobre esse cenário, apesar dele ser novo, claro. Então, eu acho que a gente vai precisar de serviços de profissionais dentro da música, profissionais nativos da música, que olhem para a inovação tecnológica como uma oportunidade de trabalho e consigam trazer soluções, inovações e até mesmo traduções da alta tecnologia para dentro da nossa indústria. Eu acho que isso vai ser muito importante e necessário, porque, como eu disse, eu acho que é na tecnologia, é na alta tecnologia, que se tem aí um grande mar de possibilidades para o nosso futuro. Certo, turma? Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Fico aberto aí para a gente trocar essa ideia nos comentários. E eu volto na quinta. Valeu, abraço! E aí